Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações das regiões Norte e Noroeste do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Campos e o Sesc RJ realizaram na última sexta-feira, dia 25 de novembro, na Câmara de Dirigentes e Logistas, uma entrevista coletiva para divulgar a programação do Natal dos Sonhos, que inclui decoração e cantatas, entre outras atividades. Estiveram participando o Prefeito Vladimir Garotinho, o Secretário de Turismo Filipe Quinuch e a Subsecretária de Turismo Patrícia Cordeiro. A Subsecretária adiantou que na decoração também serão utilizadas peças da Prefeitura, como o Presépio Gigante, que já foi instalado na BR-101, bem na entrada da cidade, e também na Praça São Salvador, no centro do município. Com as fortes chuvas que atingiram a Macaé no último domingo, dia 27, o Prefeito Robert Rezende visitou as obras de macro-drenagem da elevatória Télio Barreto, situada no centro da cidade. O chefe do Executivo, acompanhado do Secretário de Infraestrutura Santiago Borges e Serviços Públicos Rodrigo Silva, foi acompanhar de perto o monitoramento das bombas, responsáveis pelo escoamento de 6 mil litros de água por segundo. Robert acrescentou que diversas ações estão sendo realizadas por toda a cidade para acabar de vez com os problemas de alagamentos. A Prefeitura de Kissamã marcou um golaço e instalou na Praça Brigadeiro José Caetano um telão para a galera se reunir tanto com a família quanto com os amigos, a fim de acompanhar a segunda partida do Jogo do Brasil. Na segunda-feira, dia 28, a seleção brasileira venceu a Suíça por 1 a 0, garantindo a classificação antecipada para as oitavas de final. Na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, a seleção enfrenta Camarões a partida às 16 horas. O curso de capacitação do Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense chegou ao fim no município de Cardoso Moreira. Após o mapeamento dos artesãos do município, foi iniciado o processo de capacitação desta classe artística, que durou quatro meses e se encerrou na última semana. O curso Qualificar para Melhor Empreender foi ministrado pela Faculdade de Administração e Finanças da UERJ e contou com encontros online simultâneos duas vezes na semana. Em Itaperu, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, divulgou nas redes sociais da Prefeitura importantes informações sobre o passe livre municipal. O período de cadastramento para o benefício acontece a partir de 5 de dezembro e vai até o dia 3 de março do ano que vem. Para não correr o risco de perder o benefício, é fundamental estar atento ao cronograma da Secretaria. Para mais informações, procure o CRAS mais próximo de sua residência. Em Natividade, a Escola Cresce Municipal Cruzeiro de Cima realizou na manhã da última sexta, dia 25 de novembro, um evento em celebração pelo Dia Nacional da Consciência Negra. O projeto Valorizando Raízes trabalhou o aprendizado dos alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, através da arte, dança e da música. A unidade escolar pertence a uma comunidade quilombola, que promove projetos com o tema Consciência Negra, promovendo a valorização das culturas e também o respeito às diversidades. Na última sexta-feira, dia 25 de novembro, aconteceu o Baile da Rainha 2023, que marcou o encerramento do primeiro ano da Secretaria de Envelhecimento Saudável e coroou a rainha do próximo ano, sendo eleita como rainha a Dona Leiva, uma senhora humilde que esbanjou simpatia, graça e beleza. Além da coroa, Dona Leiva recebeu como prêmio uma TV de 32 polegadas, oferecida por um dos patrocinadores do evento. Todas as candidatas também receberam um presente especial. A Prefeitura de Varriçai, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última semana várias ações voltadas à campanha Novembro Azul. O prefeito de Varriçai, Silvestre Gorini, juntamente com o secretário municipal de saúde, Rafael Ramos, esteve participando do evento. A ação aconteceu no espaço da Feira Livre Municipal Adalberto Oliveira Dutra. Foram realizadas consultas médicas, agendamentos de exames, vacinas, testes rápidos e agendamentos de consultas com especialistas. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e, é claro, nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho